fala rapaziada que drop está com a novidade incrível para vocês é claro que vou dar uma dica corre no link da descrição utilize meu cupom artes e ganhe 0,55 dólar de graça e também 5% de bônus no seu depósito além disso tem a promoção de natal e com várias promoções para vocês no site tudo não perde tempo e corre agora mesmo para lá e não importa é o meio a base a esquerda Com um varado ai, ta com 10 lives 10? 10? 50 já Ai Jeba Lindinho, na direita O Lindinho ta desfocado Meu amigo Beleza Lindinho Beleza Eu to achando que ele ta pronto É Tem um ponto Realmente, é um ponto É um ponto Valeu Tá Ai não Pacharam Wobots, faz seu nome Faz seu nome, é Tô chegando ai pra matar o meu Pode ir Isso Vem embora Beleza Beleza Ooooooo 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 Presente Um beijo pra você professor Um beijo pra minha família que tava sempre acreditando em mim, ta ligado mano É nois Tamo junto Achei fácil Achei fácil Deve ser Achei Achei Com a unha Achei 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 Deve ser o rato é meio o rato pro meio rolo meia o rato checa checa não porque você foi da cara o rato o rato tá muito difícil basicamente não faça merda se concentra não é a movimentação esse é o de costas aqui humilhado humilhado o do rato já foi beleza bem a nossa viu humilhado 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 húter Valoriza, não precisa avançar mais A janela A janela Voltar a base A apetidó morreu Janela morreu, pode ter mais meio Controligação 1 Ligação 1, Jalimeno Jango morreu Vou bagar uma tetris Peguei a morte Nossa, pego no Um van Peguei o L, tem um bombe agora Comigo Sai do bombe Sai do bombe Sai do bombe zoado Sai mais um Beleza Cai na minha Tem ligação, tomou tiro Tem escada vindo Passou para a base TR Vai vindo a base TR Eu pego Passa a branca lá Tem aí Limiya, vai morrer Limiya Oh Limiya Oh Limiya Tomei Voltou Fui pra cima É isso Vai tá banana perto aí Faz um jogo diferente aí, galera Banana perto Banana perto, CZ Ele tem um sonho Fecha aí Tô Escondido Nossa, CZ é mentirosa Ele não tem kit Limiya É só você esperar aí que ele não vai Ele não vai, ele não sabe que você tá aí não Vou ficar Nossa O cara trouxe um maldão, hein, velho Caralho Boa, pessoal É isso Traz o pavinho 1 Tô entrando no barco igual Linda É isso É isso Tava em cima Tava em cima, eu acho Ah é... Samich, Samich foi pra trás do pava Rua Rua Tá lá Alguém assina esse rapaz Tá lá Assina meu iPad Dois, 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 dois Matão, um muito morto e um ponte Dois meia agora Ô louco que esse cara... Tem mais um aí, Matão Eu vi Mas eu vou dar uma milhadinha nele Entendeu? Entendeu? Todo mundo me baita no reclamo Vai tomar no cu de vocês Beleza, Leo Tadinha, é o herói injustiçado É o herói injustiçado É, com certeza É o herói injustiçado É o herói injustiçado Só vim que a lei toda, o Natal tá pronta Vários B Nossa, Deus Boa Help me, please Oh my god Falem, stop blowing my mind Morri Ele fica de pau duro, né? Faz a sua Passou um lá Passou dois Mais um, mais um Tava carregando Vem então, vem então Vem então Volta, otário Quero que você volte Rato, rato último Rato último Valoriza, valoriza Valoriza Não se mata não Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fala dele, p*** Fala dele, p*** Lixo morto, mercado, mercado, mercado Que isso, véi Sem nada Escolha o escuro matou cego velho, é isso Ai que medo Pois vamos colocar a porta Ô Cobinha, ô Cobinha, os bancos fora aqui Tá, eu esboquei, eu esboquei Mas o escuro, o escuro Tchau